Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar de duas ferramentas Knipex que muito provavelmente estão dentre as mais conhecidas no mundo. São os incríveis alicates de bomba d'água das séries 87 e 88. Em 1973, a Knipex lança no mercado o alicate bomba d'água Alligator, isso jacaré em português. E até hoje ainda é muito requisitado por nossos clientes. Já em 1984, a Knipex lança o alicate bomba d'água Cobra, que já é mais moderno, possui ajuste rápido por botão, mais posições de encaixe em relação ao Alligator. Vamos ver isso na prática? Aqui estou com o nosso modelo básico, o 8801-250. Esta ferramenta é construída em aço elétrico de cromovanádio, possui proteção preta contra oxidação, tratamento por indução na área de preensão com dureza estimada de 61 na Escola Rockwell, articulação por encaixe, o que confere maior estabilidade devido à guia dupla. São nove posições de ajustes, garantindo assim maior autonomia para encaixar em vários diâmetros de pressas. Esta ferramenta você encontra nos tamanhos de 180mm a 400mm, além das versões com cabos multicomponentes, VDE, com sistema de queda e outras características. Já o nosso alicate bomba d'água Cobra, modelo 8702-250, também é fabricado em aço elétrico de cromovanádio, os dentes possuem tratamento por indução com dureza estimada de 61 na Escola Rockwell e articulação por encaixe também. Reforçando, isso proporciona maior estabilidade do alicate devido à guia dupla. Neste modelo, já são 25 posições de ajustes, para facilitar ainda mais o encaixe no material que será trabalhado. Outra característica muito importante nos dois alicates é a manutenção do espaço entre os cabos, mesmo executando trabalhos com diâmetros maiores. Veja que quando eu abro o alicate, ainda tem aqui essa abertura para você trabalhar de forma confortável. Testando isso na prática, quando eu desloco o alicate e pressiono direto na pesta e travo, vocês podem ver que ele está travado e o quanto fica de espaço para você trabalhar. E para soltar o alicate, basta você levantar o cabo superior que ele já está solto. Recentemente, a família Cobra ganhou mais um novo integrante, o jovem e possivelmente o menor alicate de bomba d'água do mundo. Como vocês podem ver aqui, são 100 milímetros de comprimento, é bem pequeno, parece um alicate de brinquedo ou de colecionador, mas não se engane, pois ele é extremamente forte, prende peças de 28 milímetros e possui dureza de aproximadamente 60 na escala Rocco. Desta forma, a família Cobra ganha uma gama bem grande de tamanho, são 8 no total, partindo de uma ferramenta de 100 milímetros, a última de 560 milímetros, mais de meio metro de alicate. Com certeza, um deles irá contribuir muito para o seu trabalho. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Novamente, muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até o próximo alicate. Tchau! 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 Tchau!